Olá, alunos! Sejam todos bem-vindos à nossa aula 31, Resolvendo Fórmulas e Funções do Excel. Pessoal, nessa aula nós vamos falar sobre a função multi, que como o próprio nome indica, ela multiplica todos os números dados como argumentos. Isso quer dizer que ela multiplica os argumentos, seus argumentos ou seus intervalos. A sintaxe da função multi é muito simples, basta colocar os números que o usuário deseja multiplicar nos argumentos separados por ponto e vírgula ou separado por dois pontos para indicar intervalo, porque ela pode multiplicar argumentos ou intervalos. Vamos verificar isso na prática? Então vem comigo aqui no passo a passo, acompanha aí. Vamos fazer o seguinte aqui, pessoal. Vamos colocar o valor 2, o valor 10, o valor 5 e o valor 6 nessas células. Vamos supor que eu quero multiplicar o valor 2 e o valor 6, só esses dois valores. Então eu vou botar multi, abre parênteses, a1, que é o valor 2, está ali na célula a1, ponto e vírgula para separar os argumentos, e aqui eu coloco outro argumento que eu desejo multiplicar. Nesse caso, b2 que vale 6. Então quando eu digo igual multi a 1 ponto e vírgula b2, eu estou pedindo para multiplicar a1 que vale 2 e b2 que vale 6. E 2 multiplicado por 6, quando eu dou enter, observa, a resposta é 12. Agora, nós também podemos multiplicar intervalos. Nós podemos multiplicar, por exemplo, a1, dois pontos b2. Aí o que eu estou dizendo agora é que eu quero multiplicar da célula a1 até a célula b2 e todas que estão entre elas compreendendo esse intervalo. Então nesse caso vai ser 2 multiplicado por 10, multiplicado por 5, multiplicado por 6, que dá o resultado 600. Observa ali, agora ele multiplicou 2 multiplicado por 10, multiplicado por 5, multiplicado por 6. Por que agora ele multiplicou todos esses valores? Porque agora eu botei a1, dois pontos b2, agora eu estou pedindo para multiplicar da célula a1 até a célula b2. Bem, vamos verificar isso então resolvendo questões. Acompanha comigo essa. Assinale a alternativa que apresenta o resultado da célula A4 com a fórmula igual multi, abre parênteses a1, dois pontos a3, fecha parênteses, segundo os dados da tabela em que a1 é igual a 10, a2 igual a 12 e a13 igual a 10. E aí vem letra A 120, letra B 1.200, letra C 1.100, letra D 12 e a letra E 1.120. Qual dessas é a resposta correta? Vamos ver passo a passo então. Aqui eu botei a planilha com os valores indicados pela questão. A1 vale 10, a2 vale 12 e a3 vale 10. E coloquei também o que a questão pediu, porque ela disse que na célula A4 tem essa função multi a1, dois pontos a3. Isso quer dizer que ele está multiplicando aqui da célula a1 até a célula a3. A1, dois pontos a3 significa intervalo da célula a1 até a3. Portanto, é 10 multiplicado por 12 multiplicado por 10, que o resultado final vai dar 1.200 para a nossa multiplicação. Então, aqui, pessoal, não pode esquecer, quando tem dois pontos é intervalo. É a1, dois pontos a3 é da célula a1 até a3. Então, nesse caso, ele multiplicou 10 multiplicado por 12 multiplicado por 10, e, por isso, regou o resultado aqui, 1.200 da nossa letra B de Brasil. Certo, pessoal? Mais uma função interessante aí resolvida. E se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei, se inscreve aqui no nosso canal e não esquece de deixar comentar dizendo o que está achando dessa série de vídeos com as fórmulas e funções do Excel. Eu espero vocês na próxima aula. Grande abraço a todos e bons estudos!